Esse é o coiote do fluxo tá, respeita a vida No porte é dois telefone, dois telefone, dois telefone Um é pra trampo, no outro uma lista de quem nós come Um é pra trampo, no outro uma lista de quem nós come No porte é dois telefone, dois telefone Um é pra trampo, no outro uma lista de quem nós come O segredo de malandro é ter dois celular no porte Um é pra fiel, outro pra atender as do job O segredo de malandro é ter dois celular no corte No corte é dois telefone, dois telefone Um é pra fiel, outro pra atender as do job No corte é dois telefone, dois telefone Um é pra fiel, outro pra atender as do job No corte é dois telefone, dois telefone Um é pra fiel, outro pra atender as do job Um é pra trampo, um outro uma lista de quem nós come O segredo de malandro é ter dois celular no corte Um é pra fiel, outro pra atender as do job Um é pra fiel, outro pra atender as do job